Dizofen 20 é o vermífugo da Champion injetável de longação sem carência para o abate. Dois dias de carência para o leite, apenas dois dias de carência para o leite. Dizofen é a base de dizofenol, um princípio ativo que foi pouco utilizado na bovinocultura e que tem tido resultados maravilhosos no controle do hemoncos, do bunóstomo e do esofagóstomo. São os três principais vermes sugadores dos bovinos e os que trazem maior prejuízo para a bovinocultura. Então ela é longação, age por até 120 dias. Para o abate não tem carência. E o dizofen pode ser e é registrado também para ovinos. O dizofen injetável é 1 ml do produto para cada 20 kg de peso vivo. Facilitando, portanto, a aplicação nos ovinos. É mais fácil de você aplicar um produto como o dizofen. E o dizofenol é o princípio ativo de eleição do ovino cultor. Conheça o Dizofen 20 da Champion.